Bom dia, muito bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 7 de novembro. Eu sou a Joy Macedo e você tá no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E hoje vamos falar sobre a SpaceX lançando o primeiro satélite feito de madeira do mundo. Tem também a Apple liberando pra todo mundo o beta do iOS 18.2. E a Amazon lançando uma cartilha sobre TDAH com suporte da Alexa. E ontem o Waze passou por uma estabilidade bem maluca, né? Tudo isso e muito mais no programa de hoje, então se ajeita aí, aproveita os próximos minutos pra se informar e bora girar! A Apple liberou o primeiro beta público do iOS 18.2, trazendo aí os novos recursos do Apple Intelligence, sua inteligência artificial pros usuários do iPhone. Alguns dos destaques incluem a tão esperada integração com o Genmoji, né, que é o criador de emojis, e o chat GPT. O programa de software beta da Apple é gratuito e aberto pra qualquer um que tenha produto da maçã. Basta você se inscrever no site. Se você já instalou outros betas públicos antes, não tem nenhuma necessidade de entrar novamente, tá? É só você entrar nas configurações do seu dispositivo, atualização de software e procurar o iOS 18.2. Essa versão também adiciona inglês localizado pro Apple Intelligence na Austrália, Canadá, Nova Zelândia, África do Sul e Reino Unido. Lembrando que o Brasil só entra na lista lá pro ano que vem. Se você tá interessado no iOS 18.2, mas não quer correr nenhum risco de ter nenhum bug aí no seu dispositivo, é só esperar mais um pouquinho porque a gente sabe que a versão final, oficial, real oficial, deve chegar aí no comecinho de dezembro. Mas fica a dica pra quem gosta de testar os betas, mas não queria testar a versão anterior, pois bem, tá liberado pra geral o beta público do iOS 18.2. Nesta semana foi lançado o primeiro satélite feito de madeira do mundo. Ele foi criado por pesquisadores japoneses e a ideia é fazer um teste inicial do uso dessa matéria-prima na exploração da Lua e também de Marte. O Lignosat foi desenvolvido pela Universidade de Kyoto e pela construtora Sumitomo Forestry. Isso era levado pra Estação Espacial Internacional em uma missão da SpaceX e depois lançado em órbita a cerca de 400 quilômetros da Terra. O Lignosat ganhou esse nome em homenagem à palavra madeira no latim. Ele tem o tamanho da palma da mão e tem a tarefa de demonstrar o potencial cósmico do material renovável enquanto os humanos exploram a vida no espaço. Esse material é mais durável lá no espaço do que aqui na Terra, já que não tem água nem oxigênio que possam apodrecer ou inflamar esse tipo de material, de acordo com o professor de ciências florestais da Universidade de Kyoto, o Koji Murata. Além disso, os satélites desativados devem fazer a sua reentrada na atmosfera para que não se tornem detritos, lixo espacial. Os satélites convencionais de metal criam partículas de óxido de alumínio durante essa reentrada, mas os de madeira simplesmente queimariam, gerando menos poluição. Ontem, a Amazon Alexa anunciou uma parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, e eles lançaram juntos uma cartilha de conscientização sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, e como a Alexa pode auxiliar tanto os pais quanto os tutores e outras pessoas que têm efetivamente o TDAH no seu dia a dia. A cartilha traz dicas práticas e didáticas, tudo com embasamento científico de acordo com a Amazon e com a ABP, para tentar trazer uma vida, para tentar, na verdade, proporcionar uma vida mais tranquila e organizada para os portadores de TDAH. Trago aspas do doutor Antônio Geraldo da Silva, que é presidente da ABP. Os recursos da Alexa e o acompanhamento de profissionais médicos pode tornar o tratamento mais lúdico e interativo, motivando a busca pela implementação de técnicas e rotinas mais saudáveis. De acordo com a Amazon, a Alexa pode ajudar em comportamentos e condições que o TDAH acarreta, como, por exemplo, a criação de rotinas para não esquecer itens antes de sair de casa, evitar procrastinação, criando ali algum timer ou algo do tipo, ajudar no gerenciamento do tempo, na desregulação emocional, e criar ali rotinas para controlar os seus horários, evitando, por exemplo, que a pessoa passe horas em uma tarefa de autoengajamento, perdendo ali a noção do tempo. Para baixar a cartilha que se chama TDAH, tudo o que você precisa saber, e também outras dicas de como a Alexa pode ajudar pessoas com transtorno, é só acessar amazon.com.br barra TDAH e Alexa. Aconteceu comigo, eu quero saber se aconteceu por aí também. Ontem o Waze simplesmente mudou o idioma do nada para árabe, no meu caso. Aconteceu aí também, mas não estava sozinha nessa não, achei que era algum bug, mas rolou com muita gente ao redor do mundo. O aplicativo de GPS, que possui mais de 115 milhões de usuários, causou transtornos aqui no Brasil e em outros países. Isso porque ele mudou automaticamente o idioma dos usuários do aplicativo, né, para hebraico e árabe. Uma enxurrada de relatos desse tipo invadiram as redes sociais, e a falha foi identificada por volta das 8h15 da manhã do horário de Brasília, com um pico de notificações lá no site Down Detector, que monitora ali o funcionamento dos serviços online, por volta das 9h15 da manhã. Mas ainda afetou até um pouquinho mais no final da manhã, que foi quando me pegou ali. As principais reclamações no site se concentram na mudança automática do idioma e também nas dificuldades de realizar login no serviço. O Google, que comprou o Waze lá em 2013, disse que estava trabalhando numa solução, que estava ciente do problema, mas até o fechamento da nossa edição não tinha dito exatamente o que rolou. Mas me conta se aconteceu aí com você também. Tem filme novo de terror na área, não se assistiu ainda, então não vou indicar o filme, porque ainda não assisti, só assistiu um. Mas Sorria 2 foi lançado recentemente. Mas não é isso que eu quero dizer, eu quero contar para vocês sobre uma ação de marketing muito curiosa que o pessoal da Paramount fez para liberar um pedacinho do filme de graça online. Quem quiser assistir os primeiros 7 minutos do filme de graça online, precisa simplesmente ficar sorrindo o tempo inteiro para a câmera do seu celular ou do seu smartphone. Com o lançamento do site oficial Smile 2, os fãs podem mergulhar no mundo do universo de Smile, ou Sorria em português, ligando as câmeras dos seus dispositivos e simplesmente sorrindo para que o vídeo comece a passar, os 7 primeiros minutos ali comecem a aparecer na tela. Se em algum momento durante essa exibição os espectadores pararem de sorrir, a tecnologia responsiva simplesmente vai pausar o vídeo, ou seja, você tem que ficar 7 minutos sorrindo para poder assistir ao filme. A gente testou aqui, funcionou com algumas pessoas, com algumas não, não sei se o meu sorriso não estava o suficiente, mas rolou com algumas pessoas aqui do nosso time e assim, achei a ação bem legal, né? Usando ali a tecnologia de reconhecimento facial. Mas aí também temos questões de privacidades, afinal você está liberando ali o acesso à sua câmera por site. Mas enfim, fica aí a dica para quem quiser assistir esses 7 primeiros minutos do filme. Sorria 2 conta a história de uma estrela do pop, Sky Riley, que vive a vida dos sonhos, repleta de fama, dinheiro e admiração. Prestes a embarcar em uma turnê mundial, ela presencia a morte de um colega do ensino médio e a partir daí começa a ser perseguida por um sorriso sombrio. Quem assistiu primeiro, gostou ou não gostou? Quero conversar sobre isso também, tenho uma opinião. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Não sei se vocês notaram, mas estamos nos encaminhando para o finalzinho do ano. As notícias começam a ficar um pouco mais tranquilas, um pouco mais lentas. Então quero saber o que vocês querem ver nessa reta final de ano para a gente preencher aqui o nosso espaço do Giro do Loop. Bora trocar essa ideia. Então amanhã, 6 da manhã, estamos de volta tanto no canal do YouTube e na versão videocast, quanto nas principais plataformas de áudio na versão de podcast. Fechou? Muito obrigada pela companhia. Um excelente dia para vocês. Um beijo e tchau, tchau. Tchau. Sorria.